A CIDADE NO BRASIL A tendência é um dos dois se apaixonar. Me diz como é que fica a minha cabeça agora com tudo isso? Como é que fica a minha cabeça sabendo que você vai passar o dia inteiro trabalhando com essa mulher que é apaixonada por você? Não, eu não quero criar conflito na nossa relação. Eu não quero te perder. Pra ser sincera, eu não quero mais tocar nesse assunto. Mas eu te aviso uma coisa, ou você resolve essa história, ou quem vai resolver sou eu. A CIDADE NO BRASIL